Boa, boa, boa! Tá chegando a Black Friday, a época mais esperada do ano pro comércio eletrônico e pro comércio de maneira geral. Você tá preparado pra vender muito e conseguir aproveitar ao máximo essa oportunidade de venda? Hoje eu vou te mostrar 5 estratégias essenciais pra garantir que você não só aumente suas vendas, mas também gerencie todo esse processo de maneira eficiente. Fica aqui comigo até o final, porque a última dica é um grande diferencial pro seu negócio. Bora, e vamos lá. Quando a gente fala de Black Friday, um dos primeiros pontos que a gente precisa é falar sobre planejamento, né? Quem já importa, já se planejou, né? Os meus estão aproveitando aqui. Como a agenda é curta, enquanto eu tô em movimento, a gente tá aproveitando pra gravar pra vocês. Mas quando a gente fala de planejamento, quem importa já tem que ter se planejado, senão não vai chegar. Então você tem que se antecipar. E mesmo que você não importe, muita gente acha que dá pra deixar pra cima da hora, mas as melhores ofertas vão depender de uma negociação prévia. O que a gente mudou no nosso negócio? Antigamente a gente fazia Black Friday com diversos produtos. A última Black, a gente tinha menos de oito produtos em oferta. Isso fez com que a gente conseguisse focar em negociações de grande volume, pra ser competitivo e conseguir tirar a margem, utilizando bonificação do fornecedor. Isso virou o nosso jogo de uma forma animal. Outro ponto, as ofertas, ninguém tem margem pra fazer oferta hoje em dia. Então a gente usa produtos bonificados do fornecedor nas grandes negociações e isso é o tamanho da margem ou do desconto que a gente vai trabalhar. E o último ponto que a gente mudou muito foi o Ads, a forma de fazer marketing durante a Black Friday. Se a gente fazia o Ads de forma constante, do começo ao final do mês, focando muito só na última semana. E hoje em dia a Black Friday é o mês de novembro inteiro. Então a gente focou em conseguir espaçar mais o nosso calendário, focando muito na primeira e na última semana e deixando aquele miolo do mês, aqueles dez dias do meio, com um orçamento reduzido. E quando a gente fala de um último ponto importante na Black Friday é atendimento ao seu cliente, né? Como a gente sabe que a data é recheada de ofertas, ela também é recheada de ansiedade por parte do cliente. Então normalmente você precisa responder as perguntas de forma mais rápida, ser claro, resolver os problemas e principalmente, não deixar dúvida de que você vai conseguir atingir e atender de forma correta a oferta que você fez. E isso vai virar o jogo dentro da sua Black Friday. E agora estou indo lá buscar o Jojo. A gente volta para a última dica agora. Valeu! E finalmente chegamos à última dica que pode ser o grande diferencial do seu negócio agora nessa Black Friday. É você utilizar um sistema de gestão RP para gerenciar todas as operações. Com o aumento de volume de vendas, fica cada vez mais difícil você conseguir controlar tudo de forma manual. E aí é que entra o Bling dentro do seu negócio. O Bling é o RP que te ajuda a centralizar todas as informações do seu negócio em um só lugar. Ele vai conseguir gerenciar o seu estoque, automatizar a emissão de notas fiscais, vai facilitar a integração com as principais plataformas de e-commerce e também de marketplace, e ainda permite o controle financeiro. Tudo isso de maneira prática e eficiente. Com o Bling, você consegue ter uma visão clara de como as suas vendas estão em tempo real e tomar decisões rápidas para conseguir aproveitar cada oportunidade dentro do seu negócio. E se você clicar aqui no link, aqui embaixo na descrição, no primeiro link, ou no izinho, aqui no canto da tela, você vai garantir 4 meses grátis do plano Titânio para novas contas dentro do Bling. E de brinde, você ainda ganha um desconto de 10% pelos próximos 8 meses dentro da conta Titânio. Então, não perde tempo, cria tua conta agora e vem ser Bling. Então, essas foram as 5 estratégias para você vender muito dentro da Black Friday. E se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar ao máximo essa data tão importante para o comércio eletrônico de maneira geral. E claro, não se esquece de explorar as vantagens do Bling para poder garantir que todas as suas operações ocorram de forma fluida e sem surpresa ruim no seu negócio. Então, se você gostou da dica, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho